A leitura 109 do livro Fonte Viva com o título A Exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gêmeos do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemus, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condemes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixe de estendermos amorosamente as mãos. Então, meus amigos, mas essa linda leitura faz parte do livro Fonte Viva, Episcografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos lá. Amém. Amém. Amém.